Música 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 Pelas ruas de sorrento Vem ouvir Vem ouvir A felicidade Ainda não me encontrou Vem ouvir Pelas ruas de sorrento Vem ouvir Vem se não necessari Vem tem língua E assim Vem por minha vida Vem vence Amém Si Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal